Quanto dá de ti pra meu viver florir Entre ares de verão Não demore a vir matar minha sede De cair na tua rede Pra saber o tesão que é você Você é um triz que vai me fazer feliz Você tem o sol na mão Ilumina aqui ou eu sinto medo Tua chama é meu segredo Só eu sei O tesão que passei Quem te veria e não quer é louco Azarou, azarou, não se deu bem Quem te imaginou Se chamava amor Oh, 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 oh Quem te imaginou Você é um triz que vai me fazer feliz Você tem o sol na mão Ilumina aqui ou eu sinto medo Tua chama é meu segredo Só eu sei O tesão que passei O tesão que passei Eu te chamava amor Eu te amava amor Oh, 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 oh O que vou fazer Nasci pra te querer És o meu amor És o meu amor Oh, 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 oh Quem te imaginou Oh, 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 oh Se chamava amor Oh, 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 oh O que vou fazer Nasci pra te querer És o meu amor Oh, oh, oh Oh, 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 oh Quem te imaginou Oh, 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 oh Se chamava amor Oh, oh, oh Se chamava amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh